O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social suspendeu os pedidos de financiamento e de contratações de operações de crédito rural para o ano agrícola 2021-2022. Segundo o aviso, os serviços ficarão suspensos de 7 a 28 de fevereiro, cumprindo a determinação da Secretaria do Tesouro Nacional. Ao longo do ano agrícola, que começou o dia 1º de julho do ano passado e vai até 30 de junho deste ano, o BNDES vinha suspendendo novos pedidos de financiamento de várias linhas de crédito rural subsidiadas pelo Tesouro Nacional por causa do esgotamento de recursos. Mas agora, a justificativa dada foi o avanço da taxa Selic para 10,75% ao ano. De acordo com um ofício encaminhado pelo Ministério da Economia às instituições financeiras na última sexta-feira, o dinheiro disponível no orçamento deste ano se tornou insuficiente para a subvenção, especialmente depois desses aumentos consecutivos.